Harry Styles lança o seu novo álbum E com ele nós temos Larry, Kendall, Camille Ou será tudo ilusão de nossas cabeças? Nós vamos falar também sobre Liam, Nigel e Louie Porque sim, senhoras e senhores, nós estamos no plantão, filha, tão Vamos lá, eu vou te amar Oh, as longas I know how to love, I know I say a lot All the lines turn in through the door Hurling through my heart Light it up, do you know who you are? Know who you are, do you know who you are? É o seguinte, mas não tô tão viadão no ar Estamos aqui pra falar sobre o quê? Sobre Harry Styles, sobre as músicas novas, sobre Liam, sobre Niall, Louie Os nossos boys Ai, Luiz, eu não sei quem eu gosto mais Eu não sei quem eu vou querer copular É muito simples, amados Você faz com todos eles, né? Primeiro a gente experimenta pra ver qual é o melhor E aí a gente decide Até lá a gente não tem um favorito, né? Primeiro vem aqui, queridos, ó Você precisa Coca-Cola, eu como Você vai amendo Eu como, eu como, eu como, eu como, eu como Mas tá, o Harry do álbum saiu Super aclamado Crítica, né? Público Todo mundo enaltecendo Harry fucking Styles Por que menos? Porque é aquela pessoa que realmente merece Mas antes de sair o álbum Teve uma brincadeira que o Harry fez com a Kendall Jenner, né? No programa lá E aí rolou várias coisinhas Olha, eu quando eu vi que, tipo, ia ter o programa com ela Eu falei, olha, eu desisto da vida Tô nem aí, ó Morri, morri, eu não estou nem aí Mas depois que eu assisti, eu amei, gente Achei maravilhoso Achei o Harry super coerente, né? Comendo essa porcaria lá Pra não falar as verdades Então, é aquela teoria que eu sempre tenho, né? Quando não fala Já falou sem ter dito uma palavra Quando você se esconde, gente Quando você não fala alguma coisa Ai, não quero responder por algum motivo É porque se você fosse falar alguma coisa Você ia se comprometer, né? Eu mesmo assim Se alguém perguntar aqui Ai, você pegaria o Linha? 27, 28, 27 Jamais eu vim do convento, por favor Olha, eu não quero falar sobre isso, tá? Por favor Uma coisa que estava sendo dita antes do álbum sair É que teria a vozinha lá da Camille No finalzinho de Sherry, né? Se não me engano E realmente tem Mas assim, gente Já editei Eu baixei o álbum, né? Aí eu editei o áudio lá E a música acaba logo quando Ela começa a falar, né? Gente, por favor Olha, esparágico, pelo amor de Deus Mas eu não sou obrigada a dar streaming, tá? Mas assim, gente Não, ó Pra mim não desce, tá? Então assim Respeito Respeito Me respeito Eu te respeito Uma coisa interessante que eu achei também Foi falar de Paris e de Roma Né? Se eu não me engano Tem ali alguns trechinhos Que fala de Paris e de Roma E Paris Pra quem não lembra Foi naquela entrevista Que o Harry e o Luiz estavam juntos Que o Harry falou Que o Luiz era o namoradinho dele Carinhoso Não, não O Luiz é um namorado bem carinhoso E o negócio de Roma É aquele tweet, né? O Luiz estava em Roma Quando tweetou Always in my heart Teve muita gente me questionando também Ai Luiz Você sabe o que é a regra das duas semanas? Gente, muito assim Mas eu acho que é isso Às vezes eu também estou zoando aqui Mas pra mim a regra das duas semanas É a regra que Se você analisar Em duas e duas semanas Aparece o Harry e o Luiz No mesmo local Sabe? No mesmo local que eu digo assim Na mesma cidade Repara isso aí Que é certeiro Ó Da duas semanas Por exemplo Se eles aparecerem Tá? O Harry está em Londres hoje E o Luiz está em Londres hoje Repara que daqui a duas semanas O Harry vai estar em um lugar O Luiz vai estar em um lugar também É a certeira batata O Harry disse que tem 10 easter eggs Dentro do álbum Eu não tenho um álbum físico ainda Então não tenho como procurar Né? Mas eu vou colocar na internet Pra ver se alguém já viu alguma coisa E já está dizendo Eu acho que os eggs, né? Que tem no álbum São os ovos do próprio Harry, né? Eu não sei se vocês perceberam Mas as fotos do Harry Aquele homem do sol Aquele velho Olha, gente Olha, eu vou dizer a vocês Se eu soubesse, né? Quando eu era criança Minha mãe dizia Ah, o homem do saco Vai vir pegar vocês Se eu soubesse que era Harry Styles Olha, eu não estaria nem aqui Tá? Eu estaria dentro do saco Do Harry E esses são os fatos, gente O Harry é o verdadeiro homem do saco Papai Noel Por que chora? Papai Noel Infelizmente o Harry Tem um saco maior que o dozinho Uma outra coisa Que eu prestei atenção Assim É que Em várias músicas do álbum O Harry fala sobre Home Né? Casa De voltar pra casa De ir pra casa De coisa de casa Que também tem ligação Com o Harry É porque eu não vou ficar Explicando as coisas aqui, né? Eu subentendo-se Que vocês já tem aí Os macetes Já assistiram os outros plantões Já sabem o que esses pormenores significam Mas Home Também é uma palavra constante Tanto pro Harry Quanto pro Louis É meio que mostrando Voltando pra casa Sabe? Que é onde eles se sentem Quando estão um com o outro Em casa Nunca vou ter um amor Tô esperando Tô esperando Uma Direction Aquela fitinha Que eu tinha Quem lembra Dessa fitinha Que eu tinha A vermelha Já caiu E os meninos Não voltaram, né? Porque era um negócio De um ano Depois foi pra dois Estamos aqui Quatro anos Amados E aí? Outro membro da Uma Direction Que lançou o álbum Foi o Liam Eu comentei sobre Em alguma live Eu ainda Ah, falando sobre o Liam E sobre o CD do Harry Eu ainda não tenho uma preferida Nem do CD do Harry Nem do CD do Liam O do Liam É uma vibe diferente É um CD que eu gosto E que é aquela vibe Que eu sempre digo, gente É lavar um prato Barrer uma casa Bota pra ouvir E dançar um pouquinho Yeah, yeah, yeah Sit down, girl Yeah, yeah, yeah Do Harry tem uma outra vibe Mas eu também não tenho Uma favorita ainda Tá? Depois Mas mais pra frente Eu venho falar com vocês Sobre isso Mas o Liam lançou o álbum Lindo, maravilhoso Uma coisa que eu amei Foi ele colocar Todas as músicas Que ele já lançou Então acho super importante Principalmente assim Para os fãs Tipo, tem um CD aqui Para vocês E tem as músicas Todas que eu lancei Porque tem gente Que às vezes Lanças músicas As músicas não ica Não faz sucesso A pessoa nem põe no álbum Mas tem fã que gosta E fã que amou a música E acaba ficando sempre Que eu vi no Spotify Uma coisa que eu achei Muito bonitinha Do Liam Foi ele colocar aí Os agradecimentos Citou o nome De todos os meninos Da One Direction Incluindo o Zen E assim Achei super fofo Só o Liam mesmo Só o Liam Pra ser um bolinho Neste nível Inclusive o Liam Estava assistindo o Harry Na plateia Achei super fofo também Apoiando aí O amiguinho de Pan É isso Todos eles Tanto o Liam Quanto o Louie Quanto o Nile E o Harry Estão trabalhando aí Se divulgando Então meio que a gente Tem todos os Men's One Direction Trabalhando E tendo coisas novas Dos meninos Mas não é junto Mas temos alguma coisa Não devemos reclamar Eu só fico aguardando Quando Ah o Liam e o Louie Estão no mesmo lugar O Liam e o Harry Estão no mesmo lugar Eu só fico esperando Essas fotos Meninos Não tem música nova Não tem clique novo Mas tem fotos Amado A gente espera Tá Muito obrigada Minha sanidade mental Agradece Gente seguinte Vocês já sabem Que o canal Já tem uma página Lá no Apoi-se Se chama Biscoitos para Luiz Eu vou deixar o link Na descrição Para vocês irem lá Conhecerem um pouco O Apoi-se É um site De financiamento coletivo Onde vocês Podem ajudar A manter aqui O canal A manter os vídeos E tudo mais Vai estar na descrição Aí Dá uma clicadinha Para vocês saberem Como vocês podem ajudar Mas agora Obviamente Quero saber de vocês O que vocês acharam Sobre o álbum do Harry Acharam ligações Larry Ou não Foi ligação com o Kendall Com a Camille O Harry já falou Que ele não fala Sobre as músicas Sobre o que significa As músicas Sobre para quem São as músicas Deixa a gente Decidir para quem é Então assim Harry Eu decidi que é tudo Para o Louie Se você estiver falando De amor E perfeição E decidi que é tudo Para a Kendall E as outras Se você estiver falando De desgraças E tudo mais Está amado É isso que eu decidi Muito obrigada Beijo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou